E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Desce. Estamos com o 45º episódio do detonado completo 100% de Dark Souls 3 The Fire Fades Edition. Tô jogando aqui no PS4 com o personagem da vez, que se chama Maquininha. Ele tá no nível 107, é um bruxo pai do build, tá com os atributos dessa forma que estamos vendo. Agora eu tô investindo ali na Fortitude pra barrinha de energia não se acabar tão rapidamente como ela acaba atualmente. Vou vender as minhas alminhas brancas, que eu já tava vendo aqui em off, tinha várias. E vamos dar uma subida de nível na serva, na serva não, na guardiã do fogo Firekeeper. Fortitude foi pra 23, tá ótimo, gostei de ver. Vou dando uma trocada no set do personagem Espada Grande de Sangue de Draco de Caos mais 10. Tem que ser usado porque, olha isso, olha essas estatísticas, essa espada é maravilhosa realmente. O escudo, vou voltar com o escudo do desejo pra ganhar mais 20% de almas por cada inimigo derrotado. Eu pretendo chegar pelo menos no nível 120 até o final desta peleja. Eu já tô no 109, eu vou usar todos os apetrechos que me ajudam a obter mais almas por inimigo derrotado. Anel da Serpente Prateada mais 3. Esse deve aumentar 40% da absorção de almas. O escudo do desejo 20%. Quando eu matar a chefe de agora em diante, eu não posso esquecer de colocar também o símbolo de avareza para aproveitar ao máximo, chegar no nível 120, que é a meta aí do PVP e co-op do Dark Souls 3. 120, 125, 130, o pessoal costuma parar de upar o personagem até hoje. Desde o começo até hoje, essa é a meta. Então eu vou fazer isso sem... Tentar fazer isso sem farmar nenhuma vez. Colocando outra armadura. Traje de piromante do deserto. Essa aqui é muito louca. A versão masculina dessa armadura maravilhosa. Cadê a luva? E a saia? Saiote? Tá aí, maravilhoso. Ah, eu poderia colocar uma calça. Deixa eu ver uma calça de piromante. Aí fica estiloso pra caramba. Olha isso. Eita nóis. O que mais que eu tenho que fazer? Só isso mesmo. Acho que já tá bom. Esse é o quinto episódio onde eu tô explorando a DLC da Ringed City, Cidade Anelada. Acabei de descobrir a fogueira Ruas da Cidade Anelada. E essa fogueira aqui, no entorno dela, tem muita coisa pra explorar. É conteúdo pra caramba. Então vamos aproveitar. Estamos quase chegando já no final desse detonado que é o definitivo de Dark Souls 3 aqui do canal. Depois desse, vai ser difícil fazer algo dessa magnitude. Fora a DLC ainda eu vou fazer os pactos, né? Vamos ter que fazer os pactos pra questão do 100%, né? Fazer os troféus e tudo mais, conquistas. E vamos ter que fazer também o New Game+, e New Game++ inteiro. Aí eu vou dar um jeito de editar aí pra não ficar maçante pra vocês verem, mas o guia vai ser completo com toda certeza. Logo aqui, nessa fogueira, temos uma portinha ali da frente, que obviamente é um atalho. Ruas da Cidade Anelada. Vou saindo pra esquerda, tem quatro pedras de prisma. Ali embaixo eu ainda não vou. Só vou vir aqui pro canto, porque temos a cabeça de pregador branco. Olha o estilo dessa... deste elmo. Ele vem depois do símbolo de avareza. Eu nunca verifiquei se tem algum power-up nisso aí. Algo mais diferenciado. Sei que fica bonito demais. Olha isso. Tem uma carinha de tristonho. Que nos conquista à primeira vista. Vou dar uma explorada pra cá primeiro. Onde tem os clérigos tartarugas. Pedaço de titanita. Olha a tartaruguinha. E ele vem no estilo... No estilo Beyblade. E é fácil de esquivar, né? Ele vem numa velocidade que é bem previsível. Tá bom, matamos esse bicho. Ali no fundo tem mais dois rezando. Se eu tacar um caos turbulento no meio dos dois, acho que vai ser show, hein? Tomara que eu acerte no meio dos dois. Ataquei três no mesmo lugar. Só um pegou. Eu errei tudo. Deu tudo errado. Opa! Deu tudo errado não. Não, achei que tinha dado errado, mas não deu. Olha o casquinho dele. Protegeu. Ih, ficou com o casco pra baixo. Ele acabou caindo. Ficou igual a barata agonizante. Quando você joga um inseticida. Olha o monte de cavaleira batido. Quando bate na barriga dele. Suga tudo. Vocês viram ali? Foram apenas dois golpes. Agora com o casco, na hora que ele tava se recuperando, sugava nada. Muito louco esse mob. Esse mobzinho é bem feito, viu? Vou te contar um caos. Vou vindo pra frente. Que comece os jogos. É o irmão. Tá idêntico. Não temerei a escuridão. Ó, já começou a repetir, não? Vou começar a repetir. Então, o diálogo dele é isso aí. Bem legal aí. Pra quem gosta de analisar a história do jogo. A famosa lore. É bom colocar esses diálogos aí dessa DLC, né? Porque não é todo mundo que viu ainda. É o tesouro em frente. Tesouro em frente, resumindo, hora de felicidade. Isso é verdade. Ó, estamos sendo invadidos pelo... Cara que se chama... Cadê ele? É o Ledo. Cavaleiro de prata. Tá. Aí eu tenho que fazer um esquema que é o seguinte. Eu tenho que fazer ele explodir... Na caos turbulento. Eu acho que isso vai ser a melhor forma... De tentar matar esse capetado. Ele é muito difícil. Um jeito de fazer ele não fugir tanto assim das magias... É atrair ele... Para o lugar onde eu quero... Que ele esteja. Porque ele costuma fugir bem das magias. Agora ele não fugiu. Por sorte. Ué! Já matei! Foi bem mais fácil do que eu imaginei. Sei que eu ia ficar duas horas aqui de novo tentando matar. Lembro da primeira vez que eu vim aqui na Let's Play. Morri pra caramba pro Ledo. Mas tá aí, ó. Já ganhamos. Um martelo grande de Ledo. Nossa. A caos turbulento... Ela tem uma serventia... Que chega a ser incrível. No PvE. No PvP eu ainda não testei não, mas... O PvE eu vou te contar, viu? Dois pedaços de Titanita. Martelão do Ledo. É show de bola. Muito forte o martelo. Deu pra perceber, né? Pelos movimentos dele. Que é parrudo. Vou descendo, descendo. E no cantito... Anel de Ravel. Mais três. O melhor no quesito... Aumento de... Equipamento máximo. Equipelo de máximo... Vai ser... Aumentado. É um boost nervoso. Então tá bom. Eu vou continuar dando uma exploradinha. Na próxima área que tem aqui. É uma área semi-paralela. É uma área semi-paralela. Aqui eu tô na frente da mosca. A área que tem mais pra cima. Onde tem... Dois cavaleiros anelados. Essa parte. Eu vou deixar pra explorar depois. Quando for a hora. Quando eu descobrir o... Monumento da Purificação. Beleza? Primeiro eu vou passar por aqui. Que é um lugar que... Eu passei batido. No último... Episódio. E aí? Será que eu consigo acertar esse pessoal? Atacar meu bolotinho ali. Perto do pendurado. O cara me viu ali do fundo. Filho da mãe. Olha, eu acertei bem do lado dele. Vai explodir. É um efeito retardado. Maravilhoso. E aí? E agora? Agora que eu pergunto. Como é que vai ser? Colocar o cavaleiro anelado. Não posso tacar tão longe assim. Nenhuma acertou ele. Puxa vida. Errei todas. Ah, não deu não. Errei tudo. Estou quase caindo. O cavaleiro anelado caiu. Que sorte minha. Desculpa. Agora eu dei sorte. Bom. Ataca calça flutuante. Vamos testar. Um aqui, outro ali, outro ali. Ele não vai ter paz. Nunca. Lança do cavaleiro anelado. Na minha opinião, uma das melhores armas do jogo. Eu adoro essa arma. Apelou na talas horas. Não teve chance. Pra lá, eu acho que não tem nada que seja justificável com a exploração. Joia vazia, dropou dele. Bom. Vai pegar? Vai. Putz, fiquei amaldiçoado. Tinha umas pedrinhas aqui no chão. Olha, eu não posso ficar perto nem do cadáver do bicho. Não acredito que eu peguei maldição e morri de besta. E agora? Pra recuperar minhas almas. Elas vão ficar ali no meio. Ah, compensa eu dar uma volta pela escada. Nossa, vacilei agora. Agora eu vacilei. Eu nem percebi que a barrinha de maldição estava subindo. Malditinho. Literalmente malditinho isso. Eu vou voltar por aqui correndo. Pra recuperar minhas coisas. Por aqui? Exato. Dá uma recuperada. Tô vivo. Cavaleiro anelado tá ali. Tá brabo. Como é que eu volto em segurança? Ah, tem um caminho por aqui, ó. Legal. Bom, tô seguro. Foi uma boa recuperação até. Bem facinho. Agora eu vou continuar a exploração vindo tudo pela direita. Vamos ver o que que tem. O cara que me ataca? Então me dá uma bundada. Foi isso? Calma aí, bichão. Até os pitoquinhos vêm me atacar também. Vai confiando pra você ver. Ah, por isso que ele fala pra servir o banquete, né? Olha, eu quase morrendo pra mosca. Vou subestimei as moscas. Vou subestimei as moscas. São bem fortes. E o grandalhão lá da frente? Como é que eu vou fazer pra matar? Esperar que ele tá de costas. Eu vou dar uma explorada aqui pela direita, pra ver o que que tem. No corpíteo, espada reta de cavaleiro anelado. Boa! A espada e a lança de cavaleiro anelado são ótimas armas. Ela morreu com medo do escuro, do escuro, do coisas que gnawam na sua carne. E ainda, o abysso ainda tem que produzir qualquer tipo de criatura. Não se preocupa do escuro, meu amigo. E deixe o festa começar. E então, apesar de seu peso de peso, ele morreu com medo de uma coisa delicada. Uma coisa, um pouco mais do que uma garota, onde o fogo reside. As escadas se tornam e se tornam. Mas no abysso, não há escadas. Espere, não o escuro, meu amigo. E deixe o fio... E o sangue, e o sangue, e o sangue... Cada um deles fala duas frases. Somente. Vão passando tudo pela direita, Tentando não chamar a atenção Do gigantesco Braço direito de pregador Esse é um catalisador, né? Um cajado Que tem uma weapon art muito boa Que nada mais é do que o mesmo golpe Que o pessoal daqui usa Ó, o modo lutador fatigado Vou passando de boa por aqui Vindo tudo pela direita Atrás da pedra tem Pedaço de titanito Depois eu vou pra lá, ó Porque tem... O caminho é pra lá Eu vou deixar por último ali Vamos admirando a paisagem Porque aqui na frente Tem um desafio nervoso Tá ali o desafio Primeiro eu vou pegar esse item Alma de cabuleira batido Um monte de Haralds Mortos, ó Só a carcaça deles Vou me recuperar aqui pra Poder enfrentar esse desafio Olha lá na frente, ó É o Armadura De Matador de Dragões Vou ver se vai sugar bem A magia Dark E usei na hora errada O esqueminha aqui Mas mesmo assim Consegui me defender Recupera Não fogou muito não Mas eu vou continuar Na Orb de Fogo Negro Belolé Será que vai pegar essa? Pegou 624 E essa eu já não tive muito sucesso Esqueci de tirar o Loki Pra atacar a magia Ai, ai, ai Vou recuperando O negócio tá tenso Esse cara é muito forte Nini Bela Vai, maquininha Falta pouco Calma aí, Dragoslayers É agora Oh, não Solta aí o Caos Flutuante Rápido Derrotado Old Dragoslayers Versão 2.0 É o Armadura De Matador de Dragões Não é o Old Old Dragoslayer Dark Souls 2 Mas o que importa É que veio Toda a Armadura De Matador de Dragões Foi difícil Sobrevivência Mas no final Deu certo Cama de Titanita Bela aquisição Mais escamas De Titanita Lá no fundo Eu acho que não tem Nada mesmo Qualquer coisa Se tiver faltando Itens Depois eu volto pra cá Sem problema Nossa, eu fiquei Com o coração na mão Nesse final de peleja Até troquei o nome Da feira Aqui primeiramente Eu vou cuidando Das Tartaruguinhas Porque se eu Entrar na capela E as Tartaruguinhas Estiverem vivas Todas vão vir Ao mesmo tempo No esquema Da Beyblade Pra proteger O que tem lá dentro Eita Acabou me armando Aí Ficou tenso E lá dentro Faca do Guardião Da Igreja Very good Essa faquinha É uma evolução Ah, eu pensei Que tava viva Eu vou vindo Pelo Pântano maldito Quem disse Que seria fácil Explorar esse pântano Galho Branco Jovem Um monte Será que o Gigantão Me protege Eu estando aqui Eu acho que não Não tem Gigantão Aqui na Cidade Anelada Selecionei a magia errada Puxa vida Acabaram meus Extos Pedaço de Titanita Vai ter mais uma coisa Boa pra cá Tá aqui Arco de Bétula Branca Esse arco aqui Ele não Me agradou muito não Eu não entendi direito A weapon art dele Ele deixa a flecha invisível Talvez seja útil Não sei Pra alguém Mas eu Eu não consegui achar Muita utilidade Na weapon art dele Da flecha invisível Não achei ele Aquelas coisas De arco Mas Não sei Alguém que saiba usar Deve usar bem isso aí Não deve ser à toa Que tá aqui Esse arco Deve ser bom De alguma forma Só o resto Eu descobri Será que ali Acho que ali em cima Tem algum item Tô achando que eu vou morrer Se eu for ali em cima Deixa eu ver Se tem alguma coisa Não Não tem nada Vamos voltar Pra última fogueira E é isso A exploração Desse vídeo Tá Mais que finalizada Fortes emoções Aconteceram Terceiro E tudo deu certo No final Tudo deu certo Bom Então é isso aí pessoal Eu vou terminando Esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado De verdade Realmente Se gostou Não esquece de apoiar o canal Deixe seu joinha Favorito Comentário bonito E se inscreve no canal Se ainda não está inscrito Um forte abraço A todos Macnelson da Silva Ficando por aqui Indo embora Até a próxima Falou A próxima Eu vou abrir o atalho Logo no começo Do episódio Vou matar o gigantão Também ali Vocês vão ver Forte abraço Falou E tchau E tchau E tchau